Tá acabado nosso amor, não volta atrás Você pisou na bola, não dá mais Acabou nosso amor, não tem mais jeito Tô gostada de você ficar brincando Com meu coração Já cansei de dividir você com outra Não dá mais não Não quero mais agora minha decisão Cansei de quebrar a cara E ficar na solidão Não dá mais de ser a vítima dessa história Vou te apagar da memória E também do meu coração Tá acabado nosso amor, não volta atrás Você pisou na bola, não dá mais Não quero mais ser o seu brinquedo Não jogo mais em bola dividida Não quero mais você e minha vida Acabou nosso amor, não tem mais jeito Não quero mais agora minha decisão Cansei de quebrar a cara E ficar na solidão Não dá mais de ser a vítima dessa história Vou te apagar da memória E também do meu coração Tá acabado nosso amor, não volta atrás Você pisou na bola, não dá mais Não quero mais você e minha vida Acabou nosso amor, não tem mais jeito Tá acabado nosso amor, não volta atrás Você pisou na bola, não dá mais Não quero mais você e minha vida Acabou nosso amor, não tem mais jeito Tá acabado nosso amor, não volta atrás Tá acabado nosso amor, não volta atrás Tá acabado nosso amor, não volta atrás Será se você, por que você não volta e vem aqui me ver? Será, será, se talvez sente saudade de mim? Será se você, também não está sofrendo como estou sofrendo aqui? Será se você, não quer reconhecer, volta logo pra mim? Será se você, já vê que nossa história não pode acabar assim? Você foi embora sem dizer adeus, aonde está você, amor meu? Você foi embora sem se despedir, aonde está você que não está aqui? Cadê você, não vê que estou sofrendo e não quero te perder? Cadê você, por que você não volta e vem aqui me ver? Será, será, se talvez sente saudade de mim? Será se você, também não está sofrendo como estou sofrendo aqui? Será, será, se você, não quer reconhecer, volta logo pra mim? Será, será, se você, já vê que nossa história não pode acabar assim? Eu me apaixonei pelo vaqueiro errado Que não tem sentimentos e não sabe amar Não dá valor a quem realmente o ama E quando tava lá, mas veio me procurar Só quer amar de lancha e de avião Não dá valor ao meu amor que é de peão Meu Deus, só quero que o Senhor me abençoe E que eu nunca tire os meus pés do chão Enquanto isso a vaqueira vai beber cantando E lembrando dos foros que ele me deu A vida é igual o planeta girando Se hoje tu brincou amanhã vai ser Enquanto isso a vaqueira vai beber cantando E lembrando dos foros que ele me deu A vida é igual o planeta girando Se hoje tu brincou amanhã vai ser Eu me apaixonei pelo vaqueiro errado Que não tem sentimentos e não sabe amar Não dá valor a quem realmente o ama E quando tava lá, mas veio me procurar Só quer amar de lancha e de avião Não dá valor ao meu amor que é de peão Meu Deus, só quero que o Senhor me abençoe E que eu nunca tire os meus pés do chão Enquanto isso a vaqueira vai beber cantando E lembrando dos foros que ele me deu A vida é igual o planeta girando Se hoje tu brincou amanhã vai ser Enquanto isso a vaqueira vai beber cantando E lembrando dos foros que ele me deu A vida é igual o planeta girando Se hoje tu brincou amanhã vai ser Hoje eu vou chorar Aquele desgramado fez eu vir pra esquina vai Hoje eu vou chorar Não tem um centavo, tô querendo te ligar Hoje é sexta-feira e o coração já me avisou Que a gente já tá lotado e a TV já gelou Liguei pra nossa amiga, tava querendo beber Depois do pé na bunda eu não consegui esquecer Tava tudo certo, eu já tava indo Quando vi um moço na calçada do vizinho Era aquele que um dia magoou meu coração Andando de moldada com a filha do patrão Aô, 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 hoje eu vou chorar Aquele desgramado fez eu vir pra esquina vai Aô, aô, hoje eu vou chorar Não tenho nenhum centavo e tô querendo te ligar Aô, aô, hoje eu vou chorar Aquele desgramado fez eu vir pra esquina vai Gastei tudo que eu tinha, estourei o meu cartão Não é falta viver sozinho com essa solidão Hoje é sexta-feira e o coração já me avisou Que a gente já tá lotado e a TV já gelou Liguei pra nossa amiga, tava querendo beber Depois do pé na bunda eu não consegui esquecer Tava tudo certo, eu já tava indo Quando vi um moço na calçada do vizinho Era aquele que um dia magoou meu coração Andando de moldada com a filha do patrão Aô, aô, hoje eu vou chorar Aquele desgramado fez eu vir pra esquina vai Aô, aô, hoje eu vou chorar Não tenho nenhum centavo e tô querendo te ligar Aô, aô, hoje eu vou chorar Aquele desgramado fez eu vir pra esquina vai Gastei tudo que eu tinha, estourei o meu cartão Não é falta viver sozinho com essa solidão Melhor a gente terminar enquanto está assim Melhor a gente terminar enquanto está assim Mas acho que é impossível Não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo ou me deixa de vez Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você desejo toda felicidade Quero que você seja feliz E não, não quero mais outro amor em sua vida Não, não quero mais ser seu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Agora chegou o momento de se decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você desejo toda felicidade Enquanto a você desejo toda felicidade Quero que você seja feliz E não, não quero mais outro amor em sua vida Não, não quero mais ser seu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida E não, não quero mais outro amor em sua vida Não, não quero mais ser seu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Não, não quero mais ser seu ponto de partida Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chão de velado Tantar coladinho, focado bem animado 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 Tantar coladinho, focado bem animado